Olha que flor linda, gente. Olha que coisa mais linda. Vou gravar aqui essa folhagem, tá? Aí ali tem também. Flor é muito linda, ó. Você que quer flor o ano todo, tem que plantar essa, ó. Vou mostrar. Olha aqui, olha que lindo. Gente, escreve aí, dá o like, compartilha, um beijo, um abraço, gente. Vou continuar gravando aqui mais do outro lado, vou mostrar mais perto. Olha que linda essa flor, ó. Essa é flor pro ano inteiro, ó. Ela sempre tá florando. Essa planta aqui, ela é boa pra flor. Olha que lindo. Daqui, ó. Como é que ela é as folhagens? Essa você tem o ano inteiro. Olha que linda. Que vermelhinha. Olha, gente. Escreve aí, dá o like, diz que não é linda, ó. Essa é flor pro ano inteiro. Você sempre tem, se você tem essa planta em casa, ó. É muito linda. Ó, vou mostrando detalhe aqui, ó. Vou mostrar detalhe pro detalhe. Olha que linda. Que linda é, ó. Muito linda mesmo. Gente, escreve aí, dá o like, compartilha, um beijo, um abraço. Gente, tava com saudade de gravar de novo. Fiquei uns 12 dias. Passei fora de casa. Agora eu voltei, mas é muito gostoso estar em casa. Meu Deus, o mais que seja bom você tá fora, viajando e tal. Mas quando você volta pra casa é muito bom. Escreve aí, comenta se não é assim. Olha aí. Que linda. Tava com saudade das minhas flores. Gostei. É isso. Um beijo, um abraço. Tchau.